Por que todos os governos anunciam que vão desenvolver o turismo no Brasil e fracassam? Olha, já me fizeram muito essa pergunta, porque se nós compararmos a divulgação do turismo em outros países, não chega nem, o Brasil não chega nem a 1%. Dados. O Brasil gasta na promoção do turismo no exterior menos que a Jamaica. Atrai menos turistas que a Polônia. Singapura, que é uma cidade, recebe por ano o dobro de turistas. Comente. É mal divulgado. O Brasil é mal divulgado para os próprios brasileiros. Como eu lhe mencionei, você vê propaganda, anúncios sobre o Nordeste, por exemplo, Fortaleza, que é uma cidade belíssima, sobre Alagoas. Você vê isso com frequência? Você vê? Sim. Bahia, próximo ao Carnaval. Rio de Janeiro, então, para os brasileiros, que eu adoro o Rio de Janeiro, eu vou com frequência ao Rio de Janeiro, ao invés de divulgarem as coisas boas do Rio, que ainda existem coisas muito boas no Rio de Janeiro, eles divulgam a violência, divulgam o tráfico, exageram em números. Agora, São Paulo. São Paulo é a única cidade brasileira que tem mais vagas em hotéis do que turistas hospedados. Explica por quê. São Paulo é um grande centro de convenções, inclusive agora internacional. Existem muitos projetos de feiras aqui, congressos mundiais, a serem sediados aqui em São Paulo. É a sua primeira vez aqui em São Paulo? Na verdade, é a minha quarta vez. Eu gosto de São Paulo, sim, mas não tem poucos árvores aqui, é por isso que estou aqui hoje. Eu esqueço de árvores, de tantos bairros altos. Onde eu venho de, há muitos, muitos árvores. Bem, eu tenho uma pergunta. Você vai votar Bush? Absolutamente não, porque eu não gosto dele. Eu não acho que ele é um homem honesto, eu não acho que ele é um homem apto. Eu acho que ele é um homem honesto, Jimmy Carter, que é da minha casa, da Georgia, e ele é um homem honesto. E um homem muito wise. O homem honesto. Sim, eu acho que é o último honesto. Vocês sabem, em 1964, no dia do golpe, Seixas Dória governava o estado do Sergipe. Ele era considerado um político moderado, muito amigo do banqueiro Magalhães Pinto, que governava Minas Gerais e conspirava contra o presidente João Goulart. Mas Seixas Dória, num momento de grande dignidade, recusou-se a apoiar o golpe. Por isso, foi deposto, caçado e levado preso para Fernando de Noronha. Ele mesmo conta provocações. Como foi isso? Eu estava no Rio de Janeiro e naquele mesmo dia eu recebi um telefonema do governador Magalhães Pinto. Ele disse que continuava, que entendia que a situação do presidente João Goulart era insustentável. O presidente não estava com força, com comando, com mão forte para enfrentar os graves problemas do país. E me fez um pedido. Gostaria que eu fosse conversar com o presidente. No meu nome e também no dele. Dizendo que a posição dele era absolutamente contrária a Jango. Que numa luta, se viesse a travar, ele ficaria certamente com os militares. Telefonei naquele mesmo dia para o Jango. E eu disse tudo aquilo que Magalhães me dissera. Com absoluta fidelidade. Quase ipsis liter. O presidente pensou, pensou, depois me disse. Eu tenho a impressão que ou Magalhães está blefando, ou ele está mal informado. Porque, na realidade, eu me sinto forte militarmente. Eu acho que os militares defendem a luta que eu estou travando. Querem que se faça uma pressão popular para que o Congresso, Câmara e Senado votem as reformas de base, as reformas estruturais, as reformas conjunturais de a nação tanto necessita. Ou, então, o governador Magalhães Pinto está vendo fantasmas ao meio-dia. Eu me lembro que retruquei o presidente. Presidente, Magalhães Pinto é mineiro. E como se não bastasse ser mineiro, é banqueiro. E um cidadão que é banqueiro mineiro não vê fantasmas ao meio-dia. Descemos de Salvador. Eu tinha telegrafado para o governador da Bahia, dizendo que gostaria que ele fosse me esperar. Ele mandou o chefe do gabinete e me disse que ele não podia ir porque estava quase preso. Eu nunca vi ninguém ficar quase preso, mas ele disse que estava quase preso. Que eu fosse lá. Eu fui e ele me mostrou dois manifestos. Um a favor de Jango e outro, quando ele verificou que a Revolução estava vitoriosa. Jango já tinha desaparecido do Rio, já tinha ido para Brasília, ia para Uruguai. E o outro a favor da Revolução. Eu disse, ele me deu, eu vou lhe dar a cópia do que eu fiz a favor da Revolução, você fazia um igual. Eu me lembro que disse, presidente, eu não tenho condições de fazer um manifesto aderindo aos militares contra Jango. Porque Jango sempre foi meu amigo. Ele me perguntou, então você quer dizer que eu não tenho caráter? Não, absolutamente governador. O senhor tem apenas um caráter diferente do meu. Olha, eu passei três ou quatro dias na Bahia. No terceiro dia, a pedido de Magalhães Pinto, chegou um oficial, que eu não me lembro nem o nome, era um coronel. E foi estei comigo, me disse que ia me colocar na ponta de um dilema. O senhor governador pode voltar para o Palácio. Não havia sido votado impeachment, não havia impeachment naquele tempo. Impeachment sem defesa não existe. O senhor voltará para o Palácio se assinar este manifesto, que é exatamente igual ao manifesto assinado pelo governador Badger Silveira, do Estado do Rio. E que foi preso e depois voltou para o Palácio. Eu me lembro que eu respondi, coronel, eu não posso assinar este manifesto. E não posso assiná-lo por covardia. Ele disse, como? Eu estou dizendo que o senhor pode voltar para o Palácio se o senhor assinar. Ou vai para Fernando de Noronha fazer companhia, Miguel Arrasio, que já estava lá. Se não o assinar. Mas exatamente por isso. Eu costumo falar com minha mulher e com meus filhos, olhando nos olhos deles. Se eu assinar um manifesto, desfazendo aquilo que eu disse no meu manifesto anterior, nunca mais, nunca mais eu terei o direito de olhar nos olhos deles. Esse foi o fato. Então, ele me disse tranquilamente, meus parabéns. Foi correto. Para preparar a mala, que o senhor vai, hoje mesmo, para ser companhia Miguel Arrasio, na igreja de Fernando de Noronha. Eu acho que tem que ter peito. Tem que ter peito para encarar. E, às vezes, tendo peito para encarar, tem que ir na porrada, porque tem certos casos que a porrada é melhor que a solução. Isso aí, para mim, é uma incógnita. Desde que o homem é homem, né? Um sempre dominou o outro. 50 anos do suicídio de Getúlio Vargas. Foi um episódio meramente local? Não foi. O mundo, nos anos 50, vivia o quê? A Guerra da Coreia, no plano internacional, dentro dos Estados Unidos, o macartismo, movimento extremo, radical, de direita. E cada país procurava, na geopolítica, ganhar no dominó. A Rússia, de um lado, tentando ampliar a sua esfera de ação, e os Estados Unidos, de outro lado, procurando ampliar também a sua esfera de ação. O Brasil entrou nisso. Getúlio Vargas criara a Eletrobras. Getúlio Vargas criara a Petrobras. Getúlio Vargas tinha feito a redenção da extração dos nossos minérios com a usina de... a siderurgia de Volta Redonda. O americano não interessa. Aos americanos, aos interesses americanos, aos chateaubriens da vida, nunca interessou isso. E Getúlio Vargas, então, foi vítima dos interesses contrariados, dos interesses que Lacerda representava, que Chateaubriens representava tão bem, de brasileiros aliciados para o jogo americano. Chegou-se a um impasse de tal ordem que Getúlio Vargas percebeu que estava cercado, que estava ilhado, que não tinha mais saída. Qual foi a saída dele? Entregar a vida para defender as posições que assumira e não permitir que os interesses contrariados assumissem imediatamente o poder. Em termos práticos, ele adiou por 10 anos, que veio se fazer em 64. Me conta o seguinte, Cláudio, qual foi a maior imprudência da sua vida? A minha maior imprudência eu acho que foi ainda não ter saído da barra dos meus pais em casa. É, que legal, precisa, né? Tá bom, dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Liberdade. Entre tantos que te trazem na boca sem te sentirem no coração, eu posso dar testemunho da tua identidade, definir a expressão do teu nome, vingar a pureza do teu evangelho, porque no fundo da minha consciência eu te vejo como estrela no fundo do obscuro espaço. Nunca te desconheci nem te trairei nunca, porque a natureza impregnou dos teus elementos a substância do meu ser. É, aplausos, a aplausos. Tchau, tchau.